E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal e é o seguinte, logo no começo do vídeo, já deixa o seu like. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação, galera. Todo mundo se inscreve aí no canal e deixa o like agora, galera. Vamos tentar pegar a nossa meta de 500 likes nesse vídeo. Se passar de 500 likes, melhor ainda, galera. E se inscreve todo mundo aí. E no vídeo de hoje eu vim mostrar uma coisa pra vocês, o novo evento que vai ter no Roblox que se chama Atlantics Events. Basicamente isso, eu vou mostrar os novos itens que vai estar vindo nesse evento. Primeiramente, o evento não foi lançado até o momento que eu estou gravando, dia 17, às 1h da manhã. Então, por que esse evento não foi lançado e por que eu sei desses itens? Os itens vazou no Roblox, galera. Eu já vou falar pra vocês como que vazou esse item, mas primeiro vamos mostrar os itens pra vocês, galera. O primeiro item é o Dave Johnny Smith, galera. Ó, é um acessório, ele é um chapéu. Esse aqui é um dos itens que eu mais quero ganhar, galera. Não confundir com o Dave Johnny, seu primeiro em terceiro lugar. Duas vezes removido. Este é muito mais gentil com apenas alguma lealdade das trevas. Galera, esse item aqui eu acho que ele é baseado no Dave Johnny's do Piratas do Caribe. Porque é Atlântico, acho que é uma coisa meio relacionada com o mar. Se vocês forem ver todos os itens, é bem relacionado com o mar, coisa de pirata. Eu acho que é isso, não sei. Eu quero muito ganhar esse item. Aqui a gente tem o chapéu de aquário. É um dos que eu achei mais da hora. Imagina você com um aquário na cabeça, galera. Vai ficar muito estranho, velho. Sério, e galera, se inscreva no canal que eu vou estar trazendo o evento aí pra vocês como é que faz tudo certinho, tá certo? Com isso, ó, com isso pode declarar oficialmente a idade dos aquários. Agora deixa a luz do sol entrar enquanto você festeja na sétima casa, cara. Muito maneiro. Você vai poder ter um item aí na cabeça que é um aquário, cara. Temos aqui também o aquário que é mais ou menos um aquário, um fone de ouvido aquático, ó. Dizem que você me segura... Dizem que quando você me segura uma concha até o ouvido, pode ouvir o oceano. Embora, contudo, o que você ouve é uma linha de pop-in. Não sei o que que é isso. Mas é bem maneiro esse item aqui também, ó. Vamos deixar ele rodando aqui. E temos aqui também a ombreira, né, ó. Brafoneiras Atlantis. Desgastado pelos poderes guerreiros da Atlântida. Ironicamente, esses tinham os motivos do oceano antes que... Eu me confundi todos. Cidade afundar-se no mar, é isso mesmo. Beleza, me confundi. Nossa, olha essa coroa. É bem pra mulher isso daqui, eu acho, hein. Um aterfato encontrado nas ruínas da Atlântida. Alguns afirmam que amaldiçoou o outro misteriosamente que desaparecerão em uma névoa fantasmagórica. Você é o juiz. Tá. Beleza, eu sou culpado. Brincadeira, galera. Temos aqui também um capacete de mergulho que é bem maneiro, também vou querer ganhar ele, cara. E eu vou querer ganhar ele. Isso irá protegê-los da pressão esmagadora que se encontra no fundo do oceano. O tipo de pressão que podem trazer um prédio para baixo. Meu amigo, tudo item top, galera. Como que esse item vazou? Quando o dono do Roblox ou algum administrador foi colocar o item, o item apareceu aqui no catálogo logo de começo. Então, muita gente conseguiu aí pegar os links e etc. Eu consegui tá pegando os links aí, galera. Basicamente, os itens apareciam aqui e depois removeram. A galera viram que fizeram uma cagada aí. Vamos remover, vamos remover. A galera não pode saber desse evento, mas foi muito tarde, galera. O evento meio que já espalhou e todo mundo já tá sabendo aí. Alguns não estão sabendo, por isso que eu tô trazendo pra vocês esse vídeo aí. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos ver todos os itens aí. E comenta uma coisa pra mim. Qual item você achou mais bonito? O primeiro, que no caso seria o David John Smith. O segundo, que seria aí o chapéu de aquário, cara. Bem maneiro. Imagina a sua cabeça aqui dentro, véi. Vai ficar muito estranho. Um fone de ouvido aquático também, que eu achei bem maneiro. Um golfinho ali com umas conchas na mão, né. Basicamente isso. A ombreira aí, eu acho que é a ombreira que fala isso. Bem maneiro, ó. Bem... Eu gostei bastante dessa ombreira. Temos também a tiara. A tiara eu acho meio de mulher, cara. Eu acho que as mulheres vão gostar mais, as meninas vão gostar mais dessa tiara. Não sei. Pode ser que algum menino também curta. Nada contra. Ou o capacete de mergulhador. Comenta aí qual desses você gostou. Eu curti mais esse daqui, que é o David Jones. E eu vou fazer de tudo pra ganhar ele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de pirata... De piratas, esse bagulho de... Piratas do Caribe. Esses filmes aí eu curto muito. E, cara, pirata é um negócio da hora. Não pirataria essas coisas bem... Eu não sei se vocês vão entender, mas ok. O que eu achei mais da hora foi o David John Smith, galera. Vamos aqui rapidinho no Roblox. Twitter. Vamos ver se eles anunciaram alguma coisa sobre esse evento. Se eles ainda não falaram... Ó, não falaram nada ainda, galera. Se você for reparar aqui, ó. Eles não falaram nada sobre o evento. Não tem nada de nada sobre o evento. Mas vazou, galera. O evento vazou aí já. Pouca gente tá sabendo. Eu falei que muita gente tava sabendo. Mas eu acho que é bem pouca gente que tá sabendo. Então eu tô trazendo pra vocês. Se inscreve aí no canal. Entra no meu Discord. Tá o link aí na descrição, tá certo? Mas é basicamente isso aqui o vídeo. O Roblox não anunciou nada sobre esse evento. E se a gente vir aqui em eventos, não tem nenhum evento ainda. Eu acho que esse evento vai ser liberado essa semana agora. Ou até amanhã mesmo. Na verdade, hoje. O dia que você tá assistindo esse vídeo. Vamos ficar ligado aí no canal e no Roblox. Que eu vou tá trazendo vídeo pra vocês de como ganhar esses itens aqui. Tá certo, pessoal? Mas o vídeo é basicamente isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de avaliar com o seu joinha. Se inscrevendo no canal. Reativando o sininho de notificação, galera. Comenta aí também qual dos itens você achou mais da hora. Não se esqueça do like. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Eu vou deixar o vídeo por aqui. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de avaliar com o seu joinha. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho de notificação. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!